Nossa vida é assim, sempre quando eu quero ela desaparece Esquece no meu corpo, quase me enlouquece Na hora de eu desistir o gosto do seu beijo, você não está É sempre assim, mas isso acontece quase todo dia Vimos sem noção nessa monotomia Quero mais um belo de recorte fantasia Porque é sempre assim, eu digo que ela nunca está E quando eu desengano ela me telefona E quando eu esqueço essa loucura Vem ela e traz de novo, tudo a torna Como eu faço